Teorias malucas de Tchbat A entropia como o curso natural do mundo Trecho 1 Encontro com a Noel Eu me virei, percebendo que um homem estava encostado no outro lado da moldura do portal, observando as pessoas se movimentando abaixo. Ele tinha a pele azul clara com um tom roxo ao redor dos olhos e da boca, cabelo roxo escuro o suficiente para ser quase preto, e cada centímetro de sua carne exposta estava coberto de formas mágicas. Você é um Dijin, eu disse estupidamente. Seus suaves olhos rosados se voltaram para mim por apenas um instante antes de se voltarem para as tribos misturadas. Todos disseram que eu estava louco, tentando criar uma vida senciente. E isso era dos legais. Aqueles que foram mais honestos me compararam aos dragões. Ele riu levemente, um som suave e musical. Imagine! Tudo isso, tudo o que estava acontecendo, e ainda assim um Dijin teria a ousadia de chamar outro Dijin de Indrat baixinho ao passar por mim nos corredores. Olhei fixamente para o Dijin, totalmente confuso. De qualquer forma, estou feliz que você tenha vindo, Arthur Gray. O Dijin afastou-se da moldura do portal e estendeu os braços. Há muito o que discutir, meu velho amigo. Sobre o futuro. Análise neste trecho, Arthur encontra Anuel, que ele inicialmente acredita ser um Dijin. Anuel faz referência a memórias e eventos que Arthur não lembra, indicando que há uma confusão sobre suas identidades e passados. Isso pode ser atribuído ao cristal de memória Dijin que Arthur encontrou, causando a confusão nas memórias. Trecho 2 Confusão de memórias Esfreguei minha nuca e olhei para ele com incerteza. Sinto muito, como você me conhece. Ele inclinou a cabeça ligeiramente para o lado. Somos velhos amigos, Arthur Gray. Já contei tudo sobre meu trabalho e agora preciso discutir o que acontece a seguir. No futuro. O futuro distante, na verdade. Não posso fazer isso sem você, velho amigo. Isso está ficando estranho, pensou Regis, seu foco girando e girando enquanto tentava observar todos dentro da cúpula ao mesmo tempo. Parece uma daquelas situações antes de um momento de um piscar. Eu não gosto disso. Não posso deixar de concordar. Algo definitivamente não é o que parece, acrescentou Silvia. Análise Arthur não reconhece a Noel e expressa incerteza. A Noel acredita que são velhos amigos, uma confusão causada pelo cristal de memória Dijin. Regis e Silvia também sentem que algo está errado, indicando que a situação é mais complexa do que parece inicialmente. Trecho 3 Revelação do cristal de memória Ah, mas agora vejo meu erro, disse a Neu, franzindo testa a seus pés. Eu escolhi mal. Essas memórias foram armazenadas em algum tipo de dispositivo. Como o dispositivo está dentro do seu espaço extradimensional, não os reconheci imediatamente como separados da sua pessoa. A Neu suspirou. Acho que você pode dizer que é humoristicamente irônico que eu tenha esperado tanto tempo para me apresentar a você, e ainda assim, de alguma forma, consegui cometer um erro. O que dispositivo? O que você está? O cristal de memória Dijin. Claro como o dia, lembrei-me de ter pegado o cristal e da maneira como muitas versões da mesma voz tocavam em minha mente. Era a voz de Anuel. Nunca escutei as mensagens contidas naquele cristal. Deve ter sido como um diário. Seu registro do trabalho que está sendo feito, aqui, neste capítulo das Rerictobis. Análise aqui, Anuel percebe seu erro ao confundir as memórias armazenadas no cristal Dijin com as memórias de Arthur. Isso confirma que o cristal de memória Dijin interferiu na percepção de Anuel sobre Arthur, levando à confusão. Trecho 4 Transformação da realidade Como se respondesse a minha compreensão, a realidade começou a se desenrolar. Tudo começou com a moldura do portal, cuja pedra se transformou em algo parecido com algodão doce, que se separou e flutuou para longe. Então a cúpula ondulava acima de nós, dispersando-se como nuvens leves para revelar o céu azul além. Mas rachaduras percorriam o céu para revelar o vazio preto púrpura além. No momento em que olhei para baixo, todos os povos tribais haviam desaparecido, assim como o estrado em que eu estava. Apenas o Dijin e o portal permaneceram, flutuando no vazio do reino do éter. Análise Quando Arthur entende a confusão, a realidade ao seu redor começa a se desfazer, revelando o verdadeiro estado do reino etéreo. Isso simboliza a revelação da verdade e a remoção das ilusões causadas pelo mal-entendido do cristal de memória. Trecho 5 O destino e o éter destino Os fios dourados pulsavam como uma luz furiosa. Éter é a energia mágica concentrada deixada por um ser vivo quando ele falece. E isso, carrega algum sentido da intenção deles, acrescentei, as peças se encaixando em minha mente. Aeter está consciente e pode ser influenciado porque já esteve vivo. O aspecto do destino tremeu e todo o reino etérico pareceu se fechar ao nosso redor. O cisto que é este reino deve estourar para que o mundo volte ao seu curso correto, disse o aspecto. O mundo sofre sem éter, e o éter sofre sem mundo. Análise aqui, o destino explica a natureza do éter e a necessidade de romper o cisto para restaurar o curso natural do mundo. Isso está diretamente ligado à teoria de que o curso natural do mundo é a entropia, a desordem e destruição que são necessárias para o renascimento e renovação. Trecho 7 O papel de que zés a cabeça sem rosto virou-se para olhar para se ouvir. Em vez de palavras, imagens passaram pelas nossas mentes coletivas. Campos de mortos, o seu éter erguendo-se como fantasmas violetas acima deles. A silhueta de um dragão abrindo um buraco na estrutura do mundo. Um lugar entre lugares sugando partículas de energia diametista como uma esponja. Ondas de foco saindo de uma fenda no céu e reverberando pela superfície do mundo. As imagens desapareceram e o aspecto do destino continuou. Um punho em escala está fechado em todo o mundo. Somente quando o seu controle for quebrado é que as paredes falsas que corrompem a ordem natural serão derrubadas. Análise às imagens sugerem que que zés e os dragões estão intervindo no curso natural do mundo, criando um desvio ao controlar e manipular o éter. Que zés está tentando evitar a destruição iminente mantendo o mundo em estagnação. No entanto, o destino argumenta que isso está corrompendo a ordem natural. Nova teoria Consequências da estagnação do éter pelos dragões Resumo A estagnação do éter, causada pela intervenção dos dragões, está funcionando como uma maldição para os azuras. Isso impede o avanço e a evolução das criaturas e do mundo como um todo, desfazendo a ordem natural das coisas. Se essa estagnação persistir indefinidamente, pode levar à diminuição gradual das forças vitais e impedir o desenvolvimento e progresso que são essenciais para a vida e a renovação do mundo. Trechos relevantes Trecho 7 O papel de que zés e a estagnação A cabeça sem rosto virou-se para olhar para se ouvir. Em vez de palavras, imagens passaram pelas nossas mentes coletivas. Campos de mortos, o seu éter erguendo-se como fantasmas violetas acima deles. A silhueta de um dragão abrindo um buraco na estrutura do mundo. Um lugar entre lugares sugando partículas de energia diametista como uma esponja. Ondas de foco saindo de uma fenda no céu e reverberando pela superfície do mundo. As imagens desapareceram e o aspecto do destino continuou. Um punho em escala está fechado em todo o mundo. Somente quando o seu controle for quebrado é que as paredes falsas que corrompem a ordem natural serão derrubadas. Trecho 8 O papel de Arthur Haneu se foi, mas a forma tecida do aspecto do destino flutuou comigo. Isso é liberdade. Esta é a ausência de restrição. É aqui que o seu caminho o leva, Arthur Gray. Você é a chave. Virei-me para a figura parecida com uma boneca, meus movimentos lentos, minha expressão assombrada. Todos aqueles momentos em que você me cutucou e me cutucou, certificando-se de que as coisas acabassem bem. Foi para isso que tudo aconteceu, o que você está tentando realizar? O aspecto do rosto inexpressivo do destino me olhou sem emoção. O vento não quer derrubar a árvore. As ondas do mar não conspiram para desgastar a face do penhasco. O estado atual da realidade é contrário à progressão natural deste mundo. No momento em que seu espírito entrou em seu corpo, você se tornou o instrumento através do qual isso seria corrigido. As possibilidades são infinitas. O brilho brilhou no rosto inexpressivo. Arthur, você é a lança que quebra o véu. Análise Arthur é identificado como a chave para romper a estagnação imposta por QS. Ele é visto como um instrumento que pode restaurar o curso natural do mundo, permitindo que o ciclo de entropia e renovação continue. Isso implica uma responsabilidade enorme para Arthur, pois ele deve decidir entre manter a estagnação ou permitir que o mundo siga seu curso natural. Entãooca um advento do material e some fitness que o possui um processo natural. Abertura Entra o soldado Abertura 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 E aí